Uma obra que custou mais de 8 milhões de reais aos cofres públicos e ainda nem foi inaugurada, já é alvo de vandalismo e serve como abrigo para moradores de rua. A Arena Poliesportiva de Ponta Grossa, localizada na Avenida dos Vereadores, no bairro Oficinas, é o retrato do descaso com o dinheiro público. Chamada por moradores da região, a reportagem do portal A Rede constatou a depredação do imóvel. Há janelas quebradas e portas arrebentadas e também foram localizadas roupas de pessoas que estão morando no local. Até um fogareiro improvisado foi achado embaixo de uma marquise. Construída na gestão do ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho, a Arena se transformou em dor de cabeça para a atual administração. O município entrou com uma ação contra a empreiteira responsável pela construção do complexo esportivo. A empresa contestou a ação e recorreu, e o caso continua sem solução. As obras seguem paralisadas. Gabriel Sartini para A Rede. Aconteceu, tá na rede.